Então, vamos ali abrir essas brechas, né? Eu vou trazer para vocês aqui partes práticas desse trabalho que a gente tem feito com os dados do fogo cruzado e depois a gente vai mostrar para vocês que, para além dessas bases que a gente usou especificamente nessas matérias aqui, existem várias outras, né? Nessa aqui... A gente estava tentando investigar os grupos de extermínio. Para vocês terem uma noção, no Rio de Janeiro não existem investigações específicas sobre essa modalidade de crime que aqui no Rio de Janeiro, para quem é do Rio de Janeiro, é super comum ver nas manchetes o tal do o carro passou atirando. Obviamente, é uma manchete, inclusive, que está errada, porque o carro não atira, né? São os ocupantes do carro. Mas o que a gente começou a fazer? Em 2018, a gente percebeu que isso era um fenômeno muito comum de ser reportado na imprensa. Então, a gente deu um passinho atrás para poder tentar entender qual... com que frequência isso estava acontecendo, onde isso estava acontecendo, quem estava fazendo isso e se esse tipo de crime era investigado. Mas a gente tinha um problema, isso parecia ser uma pauta muito local e poderia ser coberta por jornais extremamente locais. Só que isso não é um fenômeno local, né? Então, a gente partiria de um fenômeno local para poder tentar explicar uma coisa mais ampla. Esse mesmo fenômeno, que no Rio de Janeiro é conhecido como o carro da linguiça, tem outros nomes em outros lugares. Então, por exemplo, no Pará ele é chamado carro prata, em Goiás ele é chamado abarta. Então, assim, esse fenômeno existe em outros lugares. Esse fenômeno é aquele do... Trocando em miúdos. Um grupo, e aí pode ser milícia, pode ser traficante, ele usa esse instrumento como... Vou fazer ali uma limpa para poder passar um recado de... E aí pode ser uma coisa do... Eu sou o novo dono dessa área, ou se você agir como fulano, esse aqui vai ser o seu fim. E como é que isso funciona? Esse carro passa em determinado lugar, dá tiro em quem estiver ali, e se você tiver a má sorte de estar junto, você vai junto mesmo. Então, para essa matéria aqui, eu acho que é mais fácil, inclusive, a gente deixar o link aqui para as pessoas assistirem o vídeo depois, Bel, do que passar, porque eu acho que esse vídeo é um pouco longo. Cinco minutos, não quer passar, não? O que vocês acham, gente? Vê é melhor? Ninguém quer opinar? Vamos ver, porque depois... Como o vídeo vai ficar gravado... Acabaram de falar, passa. Passa. Tá bom. Pode passar. Como o vídeo vai ficar gravado, é melhor. Vamos lá. Então, beleza. Estão escutando? Sim. 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 Carro da linguiça no Rio de Janeiro, veraneio em São Paulo, carro prata no Pará, a barca em Goiânia, motoqueiro fantasma no Rio Grande do Norte. É muito nome para a mesma coisa. Na sua área, você conhece o carro que passa fazendo uma limpa? Limpa que eu digo, matando geral o que eles acham que deve morrer? No Rio de Janeiro, a gente chama isso de carro da linguiça. Os caras passam atirando na direção de um alvo, mas pega todo mundo que estava pelo caminho. Nos últimos dois anos, houve 91 ataques como esses só na região metropolitana. 128 pessoas foram mortas e 115 ficaram feridas. A maior parte dos casos aconteceu na Baixada Fluminense, a região que muita gente conhece por causa da má fama dos grupos de extermínio. O José Claudio Alves, que pesquisa o tema há mais de 20 anos, diz que dependendo da área e da intensidade desses ataques, a gente pode entender quem fez o quê. Grupos de extermínio, milícias ou traficantes. Aí, a gente também entende quem era o alvo. Essas milícias são grupos criminosos formados por policiais, bombeiros, militares do exército, guardas municipais. Mas tem também os civis metidos a rambo. Aquele cara que faz a segurança da rua, entre aspas, né? Porque fala grosso lá pra você ver. O cara que vende o gás pra sua tia, o tal do gatunete, até vaga na fila do SUS os caras vendem. Mas você sabia que eles torturam, matam, picam as pessoas e também são eleitos? Pra entender melhor como isso acontece, vamos voltar pra história do Bruno e do Leandro, lá no dia 29 de junho de 2019. O Bruno esperava uma noite de sábado tranquila com os amigos, trocar uma ideia, tomar uma cerveja, curtir um pagode. O que ele não esperava é que Balrog ia ter a mesma ideia. Naquela noite, Balrog e outras 16 pessoas tomaram um tiro. Muito tiro. Foi o maior ataque desse tipo desde 2018. Quatro pessoas morreram e mais 13 feridos. Na época, rolava uma disputa pelo controle de Nova Aurora, bairro que o Comando Vermelho também estava de olho. Exatamente naquela data, a milícia era dona do lugar. O Comando Vermelho estava ameaçando tomar área. Aí, Balrog achou que era uma boa ideia tirar a onda com a cara dos rivais. A conta da gracinha de Balrog chegou, mas ele não pagou sozinho. No meio dos mortos estava a namorada dele e até o Jorge Vitor, o cantor da banda de pagode que tocava no dia. A morte passou do lado do Bruno e do Leandro, mas não era o dia deles. Como a gente costuma dizer, a bachada é cruel. Eu cheguei no bar, falei com os amigos que estavam lá e pedi uma cerveja. Depois de uns 40 minutos de resenha... Eu escutei os tiros. Aí na hora me jogaram no chão para me proteger, mas eu nem vi quem foi. Fiquei mó tampão no chão. E aí quando eu levantei, vi aquela cena horrível. Muita gente baleada, muito sangue. Uns morreram ali e outros foram para o hospital. Mas eu fiquei cheio de medo. Eu agradeci muito a Deus por não ter sido baleado. E sabe o que é foda? Teve mais 35 ataques desses no Grande Rio em 2019. Cinco a mais do que em 2018. E a coisa segue piorando. Só esse ano já houve 33 dessas limpas. 44 pessoas foram mortas nesses ataques, que tem endereço certo, mas pegam quem estiver pela frente. É foda porque você fica bolado. Quem garante que onde você está, está tranquilo? A gente começa a mudar o jeito de viver. Depois a gente ficou com um pensamento, tipo assim, sabe quando alguém fala assim, pô, aquele bar ali é de miliciano, não sei o quê. E aí você fica assim, ó, vou evitar de entrar ali porque vai que tem um acerto de contas e eu estou no meio, tá ligado? Olha esse caso aqui que aconteceu em São Gonçalo, a 51 quilômetros de distância, lá de Belforrocho. O chefe da milícia do Porto Novo, lá em São Gonçalo, ordenou um ataque. O Sassá está preso, mas dando ordens para a sua área normalmente. Nesse caso aqui, era milícia contra milícia. E deu muito errado. Diz que o ataque era para pegar o cara que cuida do dinheiro do grupo, mas não pegaram ele. Quando a HB20 preta passou metendo bala, mataram quatro e balearam mais sete lá no Bar do Jacaré, no Campo da Brama. A gente quis saber como as autoridades lidam com esses crimes. O Ministério Público do Rio disse que não tem investigação específica sobre isso. Já a Secretaria da PM disse que é preciso investigar esse tipo de crime, mas que se ver criminosos armados em veículos, vai prender. É aquilo, né? Se não viu, não existe. A Secretaria da Civil não disse nada. A gente não sabe quase nada dos outros ataques. Também não sabemos quando e nem onde o próximo carro da linguiça vai passar para um novo acerto de contas. O que nos resta é se proteger e ficar ligado. Boa sorte. Então, gente, inclusive essa é a matéria que está concorrendo ao prêmio. Torçam pela gente. E quais eram aqui os nossos desafios, né? Porque é isso. Parece uma pauta muito local, parece muito Rio de Janeiro. Mas, como eu disse, ela realmente acontece em outros lugares, né? Não é uma exclusividade. É isso. Grupo de extermínio não é exclusividade do Rio de Janeiro. E nem milícia. Elas só são mais populares e mais reportadas aqui, né? Mas não é nossa exclusividade. Então, os desafios que a gente tinha nessa pauta era tornar essa pauta que parecia local de interesse para quem é de fora. E a gente tinha dificuldade que, sim, a gente falava nomes de lugares que nem todo mundo conhece, nome de pessoas que nem todo mundo conhece. Então, a gente precisava desregionalizar isso e trazer mais curiosidade de quem é de fora para esse tipo de pauta, né? Então, como que a gente pensou em fazer isso? A primeira coisa que a gente precisou fazer era, de fato, criar esse indicador, levantar esse dado. Porque o que a gente tinha eram informações soltas sobre tiroteios que eram decorrentes desse fenômeno, né? Chamado o carro passou atirando. Então, o que a gente fez foi filtrar a base de dados do fogo cruzado, buscando por informações relativas específicas a esse fenômeno, né? E levantado aquilo ali, a gente precisava levantar, para além do tiroteio, quantos mortos, quantos feridos, porque aí a gente ia conseguir saber, né? Qual foi o ataque mais sangrento, onde ele ocorreu, para depois a gente tentar buscar quem é que estava envolvido nisso, como o Zé Cláudio falou no vídeo. Porque sabendo quem estava envolvido, a gente conseguiria, inclusive, mapear a motivação específica. E uma coisa que a gente optou por traduzir nessa matéria é modificar o tipo de linguagem. Se essa matéria fosse feita em texto, ela seria muito local, ela ficaria muito grande e ela precisaria de explicações que tornariam a matéria muito chata, né? Por ter, assim, informações que precisaria de muitos detalhes. E isso, quando você escreve, ela fica maior e fica mais pesada. Então, o nosso intuito era, de fato, viralizar isso aí. Então, a gente fazendo isso em forma de ilustração, a gente também consegue segurar mais a atenção da pessoa que está tendo contato com esse tipo de informação, para que a gente conseguisse aí trazer mais elementos, né? Que fossem de fora, só desse local onde o fato ocorreu. Então, a gente conseguiu mostrar para mais gente, né? Uma coisa que aconteceu num bar lá na Baixada Fluminense e mostrar que isso não é um caso isolado. Não, é um fenômeno pequeno. E também consegui mostrar aí, então, que o Ministério Público tem total ingerência sobre esse tipo de assunto. E é importante mencionar o Ministério Público aqui, porque depois vocês vão, inclusive, ver que ele faz parte lá do sistema de justiça, entre aspas, né? Porque como ele é um poder acusador, ele não está necessariamente dentro do sistema de justiça. Mas falo aí de um arcabouço mais amplo. E uma das prerrogativas do Ministério Público é exatamente fiscalizar a atividade policial. Como a gente sabe que as milícias são compostas majoritariamente de agentes de segurança pública, o Ministério Público devia estar com um olhar ali muito em cima desse tipo de coisa, o que não é o caso. E aí vocês viram, a polícia civil simplesmente cagou para a situação e a polícia militar deu só uma resposta padrãozinha do tipo Estou vendo isso aí, descansa, né? Mas esse é o resultado dessa investigação toda. Muitos desses casos, assim, estão lá, perdidos no famoso índice de elucidação zero. A gente não sabe quem é, o que aconteceu, as vítimas que lutem, quem sobreviveu que lute aí para poder se recuperar. E as pessoas que tiveram algum parente morto nesse tipo de situação caiu no língua ali do você que lute, você que lute. Para vocês terem uma noção em relação a esse tipo de situação, a Defensoria Pública disse que uma vítima de uma operação ou ação policial, e aí por isso que mencionei os agentes de segurança pública no Rio de Janeiro, caso ela entre com um processo contra o Estado, ela leva em média 10 anos para poder, para esse processo chegar ao fim. Em item de comparação, a gente teve o caso do George Floyd, e não estou comparando casos em si, mas eu falo da repercussão. O que foi pago de indenização naquela família foi 5 milhões de dólares. O que é pago para famílias de erros ou más operações policiais aqui é coisa de 100 mil reais em média. Então, assim, a gente tem o... E aí a gente tem a punição zero também, né? Ou seja, esse tipo de caso pode se repetir, mas vamos para os próximos. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma